Opa! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos Eita! Sejam muito bem-vindos mais uma vez de novo Aqui no canal do Zé Caílinho, tá? Aqui no canal do Zé Caílinho Tá bom gente? Olha, eu quero compartilhar com vocês Essa manhã maravilhosa Que estamos tendo novamente, tá? Nós estamos aqui na BR146 Trecho compreendido novamente Andradas, Poços de Caldas Ou seja, Poços de Caldas, Andradas E eu quero compartilhar com vocês Essa maravilha que está essa manhã Sempre Prezando aí pela Matinha da menina Bom, aí tem que ir e tá bom, né? Isso aí Sempre prezando pela paz Pela paz no trânsito Sempre Sempre querendo aí que Que tudo ocorra bem Tanto pra gente quanto para os outros condutores Promover a paz, pessoal Promover a paz é o ideal Nosso, tá? O ideal do canal aqui O Zé Caílinho, tá bom? Esse é o nosso O nosso ideal Promover a paz no trânsito Promover a paz Independente da atitude de outros motoristas, né? Então a gente Nós temos que fazer a nossa parte Temos que fazer a nossa parte Para que essa paz seja promovida É, Matinha, menina Oitentinha por hora Beleza pura Uma 150 Pessoal, aproveitando esse gancho aí Eu gostaria muito de Frisar, né? A respeito de moto Como todos sabem Como todos sabem Eu Eu ando de moto, né? Olha onde o Caio me ultrapassa, hein? Lógico que está na faixa pontilhada Mas Nem sempre podemos confiar muito, tá? É Eu ando muito de moto Então eu gostaria muito De frisar com vocês Para vocês que andam de moto E para vocês que convivem com a moto Tá? Para você que anda de moto Eu gostaria muito de pedir para você Faça igual essa menina fez Que estava na moto Ele não estava indo ultrapassar Certo? Façam como ela Respeitem os limites da máquina Respeitem os limites da máquina E a moto, pessoal A moto Ela Qualquer acidente que aconteça O para-choque É a testa do piloto Não adianta O para-choque é a testa do piloto Né? Então Eu peço para você que andam de moto Respeite Respeite as normas Leia o manual da moto ali Se a tua moto é antiga e não tem manual Pegue Qualquer amigo seu que tem uma moto mais nova Que tem o manual Pegue Que ali tem as normas de boa condução Ali tem as normas As boas maneiras Da condução da motocicleta Certo? Então Leia isso atentamente E respeite E para você Você que Convive com a moto Na estrada No trânsito urbano Respeite o motociclista E segundo as normas Nós somos obrigados Nós condutores de veículos Somos obrigados a respeitar os menores O 9 eixo O 9 eixo lá O rodotrem O 9 eixo Tem que respeitar o 7 eixo O bitrem O bitrem tem que respeitar a carreta LS A LS tem que respeitar a 2 eixo A 2 eixo tem que respeitar o bitruque O bitruque e assim por diante Até chegar no pedestre Cada um Tem a sua responsabilidade Sobre o menor Então Apesar de Eu estou falando de moto De motociclista Mas eu vou falar também de motoqueiro Apesar de dentro das cidades Até na estrada Tem muito motoqueiro Tá? Que motoqueiro pra mim gente É aquele que Só fica Perdão a minha palavra É aquele que só fica Fazendo cagada em cima de moto Esse é o motoqueiro Agora pra mim Aquele que respeita as normas Que anda direito Que respeita o outro Aquele é o motociclista Né? Então Apesar de ter muito motoqueiro Dentro das cidades Nós temos que ficar esperto Temos que ficar veiado Porque O motociclista O motociclista Se ele bater na gente Acontece um acidente Entre um carro e uma moto Isso não é considerado Acidente Isso não é considerado Abarroamento Isso é considerado Um atropelamento Então temos que ficar Muito esperto Tá? Muito esperto mesmo Pra evitar qualquer transtorno Porque Em cima de moto Tem muitos aí Muitos Molecada doida Que não respeita É escapamento aberto É uma 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 pendenga danada Né? É andando de uma roda só No meio do trânsito Gente Aconteceu Em postos de calda Já Há pouco tempo Atropelamento De um motoqueiro Atropelar uma senhora Ele tava empinando a moto E atropelou a senhora A gente é pro meio do trânsito Isso é coisa que se faça? Não 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 Eu não concordo com isso Gente Não concordo mesmo Então pra mim tem que Tem que ter respeito Tem que ter respeito Então nós De carro De caminhão Vamos respeitar o motoqueiro E o motociclista Porque ele é menor que a gente Só que esses Esses caras também Eles tem que Se pôr no seu lugar Né? E andar De acordo com as normas Tem que andar de acordo com as normas Tem que obedecer as leis Não é? Assim também, né? Vamos dar uma buraqueira aqui Outra coisa Que as motos Eu tenho moto Ando de moto Entrego água de moto Tô aí com meus 58 anos E eu entrego água de moto Eu subo escada de andar Carregando galão de água Subo escada de prédio Carregando galão de água Eu ando de moto E eu ainda Além de trabalhar com a moto Durante a semana Alguns dias Tem dia que eu pego a moto De entrega de água E vou dar um passeio De domingo Tanto é que alguns vídeos Que vocês já viram aí Que eu fiz de moto A moto É a moto de entrega de água Porque eu não tenho outra E eu gosto de moto Então Agora é o seguinte E vocês sabem também Muitas pessoas sabem Que eu trabalho também Com fogos de artifício Fogos de artifício Tá surgindo leis Pra tudo quanto é lado Vocês sabem Em todo lugar A lei do silêncio Proteção dos animais Não pode fogos com barulho Como se existisse fogos silenciosos Só que é o seguinte O foguete Aqui na minha cidade Por exemplo Que tá um buchijo Dando isso aí É de vez em quando De vez em quando E eles só resolvem Pegar no pé Na época do roberão Quando o foguete É usado 10 minutos Ali na meia noite Só e acabou Só que tem moto Todo dia Andando na cidade Aquela escapamento aberto Que ninguém aguenta aquilo E é todo dia Toda hora E ninguém fala nada Gente eu fico injuriado Com essas coisas Tá bom Mas de mais a mais Vamos esquecer Esse negócio de barulho E vamos Tá aí na real Que nós devemos respeitar O motociclista E o motociclista Deve nos respeitar Então eu falo muito pra você Seja um motociclista Não seja um motoqueiro Tá bom Seja um motociclista Não seja um motoqueiro E aí pessoal É isso aí hein Tudo de bom e de belo Deixa eu curtir meus buracos aqui Agora né A buraqueira Que tá de trecho aqui Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe a todos Tá E o meu desejo É que o dia que você estiver assistindo Esse vídeo aí ó Seja um dia abençoado Em sua vida Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau